Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, você está aqui, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vim te mostrar aqui um pouco sobre Excel, sobre alguns exercícios que nós vamos realizar aqui. Bom, esses exercícios eu peguei de uma lista na internet mesmo, né? Foi provavelmente de um processo seletivo, enfim. E é muito bom a gente praticar Excel porque isso é muito pedido em vários lugares onde você for, onde você for trabalhar, onde você for tentar uma vaga, provavelmente vai ser cobrado de você um teste de Excel. Eu, por exemplo, já fiz inúmeras candidaturas para vagas de estágio, de emprego, enfim. E 90% das vagas tinha uma provinha de informática e muito provável que vai ter Excel lá também. Então, vamos lá. Primeiro exercício, ele fala em elaborar a planilha abaixo, fazendo o que se pede. Bom, pessoal, eu vou botar o PDF embaixo, mas eu já passei aqui para o Excel. Então, você não vai ter esse trabalho e vamos ver aqui o que o primeiro exercício ele pede para a gente, né? Ele deu uma empresa SA, Nacional SA, né? Tem aqui a primeira coluna, o código. Eu vou centralizar aqui para ficar melhor. Assim fica melhor. Código 1, de 1 até 6, tem os produtos. Em janeiro, esses produtos provavelmente venderam tantos, né? Por que eu vim de 4.500. Vamos formatar isso aqui como moeda. Isso aqui também como moeda, né? Formatação aqui contábil. E ele pergunta, ah, o total de primeiro trimestre, o máximo, né? O valor máximo, o valor mínimo e a média, né? E aqui eu botei uma descrição, ó, fórmulas. Soma dos valores dos meses de janeiro, fevereiro e março, né? Primeiro trimestre. Calcula o valor, o maior valor entre os meses de janeiro, fevereiro e março, né? A função máxima. A mínima vai fazer o inverso. E a média vai calcular a média dos valores entre os meses de janeiro, fevereiro e março, né? Então, vamos aplicar a função aqui. Bom, já que no total do primeiro trimestre é a soma, então vamos usar a soma do D8, D8, fevereiro, né? E março. Vamos fechar. E aí está, né? No primeiro trimestre, a porca vendeu 15.236. Bom, você pode fazer aqui um arrasta, né? Para ele preencher o resto. Então, soma D9, E9, F9 e assim por diante. Aqui é a função máxima, né? A gente quer saber o maior valor de janeiro, fevereiro e março. Bom, a gente já sabe que é máximo, né? 5.696 contra 5.040, 4.500, né? Mas vamos ver se ele retorna isso. Ele retornou, né? E aí nós arrastamos aqui. Qual o nome disso aqui? Bom, aqui o mínimo. Ele vai retornar 4.500. E a média, né? Média desses três valores. Aí 5.078, né? Bom, aqui ele não saiu todo. Vamos mudar aqui. Pronto. E aí ele vai falar aqui. Na segunda tabela, soma dos valores dos meses abril e maio e junho. Vamos calcular o máximo e a média de novo, né? Bom, outra forma de fazer a soma, né? Em vez de você ficar clicando de célula em célula, segurando o contra, você pode simplesmente pegar e arrastar, né? E ele vai do D18 até o F18. Ele vai fazer essa soma. No máximo aqui, mesma coisa. No mínimo, mesma coisa. E aqui, a média, né? E aí nós arrastamos tudo. Só que aqui tá um pouquinho errado, porque eu deveria colocar isso aqui tudo em valor contábil, né? Tudo isso aqui, estamos falando de dinheiro. E a gente ainda pode centralizar aqui pra ficar melhorzinho, ó. E aí os totais, né? Total de janeiro, a gente pode fazer aqui na soma. Mesma coisa aqui pra fevereiro. Então a gente pode arrastar isso aqui também, pessoal. E aí, ó. Ele pega o E8 até o E13. Aqui ele pega do F8 até o F13 e assim por diante. Aqui também a mesma coisa, né? E aí ele fala aqui, ó. Totais. Soma das colunas de cada mês. Primeira e segunda tabela. Bom, eu fiz de outras aqui só pra vocês terem uma noção, né? Do que pode fazer a soma. Total do semestre, né? A gente vai somar aqui. Soma. Aqui, na verdade, perdão. É aqui, ó. Primeiro semestre, segundo. Total foi esse. Esse é o primeiro exercício.